Serpentino Serpentino, uma rota entre a sul e Natal. Desde a janela os dutos são longos, pedra é muita, água é pouca. E essa adutora é pra quem? Essa adutora é pra quem? Vejo de fora o pico do cabuzi anunciando tardança. O menino dorme no espremido de gente, mãe nem levanta. Intensifico o pensar no caminho, apagar os seus olhos dos meus, declinar sua boca diante da minha, reservar seu perfume do meu, tocar sua alma sem pele por baixo do coração e sem você saber, homem, em silêncio. Sempre em silêncio. Segui-te amando à distância na estrada, segui-te amando à distância em qualquer praça, segui-te amando à distância em casa e a sós. Sagrar o afã silencioso deste amor. E aí E aí E aí